Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu venho com uma receitinha para o rosto. É isso daqui, gente, que está aqui dentro desse frasquinho, que vale ouro para a nossa pele. Tá, gente? Com apenas dois ingredientes baratinhos, você vai amar essa receitinha de hoje, meus amores. Tá? E é o segredo que eu estarei revelando das gueixas, para ter aquela pele de porcelana, a pele lisinha, tá bom? Uma pele sem manchas, uma pele mais jovem. Então, vamos à nossa dica de hoje. E aprender esse segredinho aqui, essa novidade. Não se esquece de compartilhar com todo mundo que você sabe que gosta de cuidar da pele. E também, gente, deixar o seu like para mim, que isso ajuda muito no crescimento da página, tá bom, meus amores? Para essa dica, a gente vai usar o arroz. Esse arroz que você costuma usar no seu dia a dia mesmo, qualquer marca, não tem importância, tá? Então, a gente vai usar o arroz. E aqui eu estou com um pacotinho. Esse pacotinho aqui, aqui dentro tem argila branca, que ela é muito indicada para a pele, tá bom, gente? Tem muitos e muitos benefícios aqui que ela traz para a nossa pele, assim como o arroz. Então, imagina esses dois ingredientes juntos para vocês verem como fica potente para a nossa pele, gente. Então, ó, argila é isso daqui, ó quantos que eu paguei na argila, quatro e pouco nisso aqui, tudinho de argila. E você vai usar até essa argila aqui. Qualquer casa que vende produtos naturais você acha, tá bom? Arroz eu sei que você vai ter na sua casa. E argila, se você não tiver, corre lá numa casa que vende produtos naturais e compra isso daqui, que é fundamental para você ter sempre uma pele linda, uma pele de gueixa, uma pele de porcelana. Bom, para a gente começar, eu vou começar aqui com arroz, tá? Eu vou pegar mais ou menos esse copinho aqui que tem 50 ml, eu vou colocar de arroz, tá bom, gente? Ó, coloco de arroz, tá? Enche isso aqui de arroz, mais ou menos 50 ml, vou colocar dentro de um potinho. Aí você vem com o mesmo tanto disso daqui de água, tá bom? O dobro de água. E aí, gente, vai deixar um pouquinho ali, uns 5 minutinhos, já fica assim o seu arroz. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui, já dá uma amolecida no arroz. Ó, já deu uma amolecida, 5 minutos que eu deixei, ó, como fica o arroz, tá? Esse caldo aqui, ó, do arroz, essa água de arroz já é muito bom. Basta você, todo dia, na hora que você for fazer o seu arroz, você lava o arroz e deixa essa água separada para você lavar o seu rosto, que ele é altamente potente para clarear o seu rosto, tá bom, gente? Tá? Então a gente vai usar, mas a gente aqui, a gente vai usar os dois, que a gente vai bater no liquidificador e vai fazer como se fosse um creme, um creme precioso para a sua pele, para o seu rosto, para manchas na pele, para quem tem espinha, para quem tem acne, isso aqui vai ser maravilhoso essas duas misturinhas aqui, essa misturinha com esses dois ingredientes, tá? Então ficou assim, eu vou tirar meu arroz aqui, eu vou deixar somente esse arrozinho aqui com a água. Pronto, ó, tá aqui os nossos dois ingredientes. Veja como é simples essa dica aqui. Tão simples e fácil de fazer, gente. Ela é incrível demais. Vamos pegar o nosso liquidificador agora. Então, gente, estou aqui com o meu liquidificador, tá? E vou colocar aqui dentro essa misturinha que a gente fez de arroz, tá? Arroz com água. Vamos jogar aqui dentro, a gente vai fazer um creme potente, tá bom? Vai vir com a nossa argila branca, tá? É mais recomendado que seja essa branca, tá? Ela é mais recomendada para a pele do rosto, tá bom? Ó, aí vamos pegar aqui mais ou menos uma colherzinha de sopa. Já é mais que o suficiente, tá bom? Essa aqui tem mais ou menos uma colher de sopa. E vou jogar aqui dentro. Aí, gente, colocamos aqui dentro os dois ingredientes. Vamos pegar e vamos bater um pouquinho isso aqui. Já terminamos aqui, ó. Vamos colocar em um potinho. Esse aqui pode ser conservado na geladeira por até uma semana. Prontinho, gente. Já passamos por todo o rosto, o rosto inteiro, tá? Aí, o que acontece? Você vai ficar igual uma fantasminha mesmo, não tem jeito. Isso aqui vai secar no seu rosto, mais ou menos em uns 20 minutinhos seca. Aí você vem e lava normalmente seu rosto. Olha eu aqui de novo, meus amores, com a pele lisinha, gente. Olha a diferença da pele. Uma pele lisinha, macia, tá bom? Sem mancha. Desde a primeira aplicação, você já vai ver grande diferença. Corre aqui, compartilha com todo mundo, meus amores. Escreve pra mim aqui nos comentários. Eu quero, se você quer mais dicas para pele como essa, tá bom? Então, ó, vocês gostam de ver o resultado? Olha como ficou diferente a minha pele, gente. Bem mais clarinha, mais bonita, lisinha, tá? Então, segredo revelado, segredo das gueixas. O segredo da pele de porcelana. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.